A Americana receberá o primeiro torneio de verão nas modalidades de esporte de areia. O evento, que é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, através das Secretarias de Esporte, Lazer e Secretaria de Cultura, proporcionará momentos de diversão e competição aqui na Praia dos Namorados. Estamos com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, que acabou de fazer o lançamento do primeiro torneio de verão, que acontecerá 11 e 12 de fevereiro. Chico, qual a importância desse evento para a Americana? A Americana devagar está voltando a sorrir, elevando sua autoestima, e nós estamos levando o esporte para os bairros. Hoje, aqui na Praia dos Namorados, nós anunciamos o lançamento desse torneio de futebol de areia. Graças a Deus, a Americana volta a sorrir. Agradeço à Rede Todo Dia pelo apoio, mas a cidade mais alegre, mais contente, o esporte andando. Quero parabenizar a parceria para esse evento da Secretaria de Esporte e também da Secretaria de Cultura. Irmanadas estão proporcionando esse evento gostoso de descontrair. Venha você também, faça sua inscrição. Olá, pessoal. Estamos aqui na Praia dos Namorados para anunciar o primeiro torneio de verão na areia. Não é isso aí, secretário? É isso mesmo, prefeito. Obrigado pela oportunidade. Prefeito Chico Odir, secretária Márcia. Dia 11 e 12, pessoal, o primeiro torneio de verão de vôlei de praia e futebol. Inscrições limitadas. Aproveita que a partir de agora as inscrições já estão abertas no site da Prefeitura e conto com a presença de todos vocês. E é isso, secretária? É isso mesmo. Venha aí fazer as inscrições e a cultura aqui para apoiar o torneio de verão. É isso aí, gente. Vamos trazer mais vida para a nossa praia. Vai ser muito legal esse torneio. A gente está esperando muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A Praia dos Namorados aqui vai ser muito movimentada. E o prefeito já está com a bola na mão aqui, ó, para poder dar o pontapé inicial aí no futebol. E eu quero participar. Vou fazer a minha inscrição. Venha você também. Aê! Quero aqui agradecer o prefeito Chico Sardelli pela oportunidade de a gente estar realizando esse torneio. A expectativa é muito grande, de um grande público, de ótimos atletas. São 250 atletas que irão participar na modalidade de vôlei de praia e de futebol e com grandes premiações para os primeiros colocados. Eu acho que é o primeiro de vários que a gente vai fazer aí na cidade. O esporte está retomando aí mais uma vez o seu espaço na cidade de Americana. Espero sim que seja um grande torneio, com bastante família, bastante pessoas prestigiando. E conto com a presença de todos vocês aí no dia 11 e 12 de fevereiro. E já aproveitando agora esse momento e dizer que as inscrições já estão abertas e são limitadas. Então corram para fazer essas inscrições. E podem aguardar que vai ter muitas novidades aí para o esporte de Americana. Com o objetivo de descentralizar o esporte, levando atividades de lazer e de esporte para as áreas mais afastadas do município, o evento será realizado no dia 11 e 12 de fevereiro. E as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia.